Música O prefeito de Montenegro, Paulo Azevedo, tem uma ideia aí sobre as árvores que ficam abrindo as rodovias, coisa que já vem preocupando ele há muito tempo, temos de deputado ainda, membro da comissão de trânsito. Deputado, qual é a sua ideia a respeito dessas árvores? Perdão. Prefeito, qual é a sua ideia a respeito dessas árvores? Deputado, prefeito, prefeito, deputado, uma confusão aí. Mas na verdade é o seguinte, nota B, nós temos um projeto de lei na Assembleia e não conseguimos aprovar a retirada de árvores de tronco das belas rodovias e colocar árvores derramadas, como na freeway. Tu vai na freeway no canteiro central, tem árvores derramadas. Quando um carro sai fora da pista, eu vi domingo um carro fora da pista, ele bate ali, aquela árvore é um tipo de uma tela, é um tipo de uma rede, vai quebrando, vai indo, vai amassando, mas ela não estraga o carro, ela não dá um choque e ela amortece o veículo e para no meio da pista. Nossa luta sempre foi nesse sentido, retirar as árvores de tronco, inclusive retirando o toco, a raiz dela, seccionando que o carro não vai bater, tira a árvore e fica aquele obstáculo ainda. Isso vale para árvores, pedras, objetos fixos que põem em risco aquele que passa. Criar árvores derramadas ou limpar toda a rodovia. Com a questão da habitacional, nós temos hoje 2.600 inscritos em projetos de casas e a Caixa Econômica Federal faz um financiamento ao cidadão, enfim, que gira em torno de 50 a 63 mil reais, num prazo de 25 anos para pagar. Surgiu uma ideia, nós fazermos aí também um financiamento, mas de casa de madeira. Eu me criei em casa de madeira, no tempo que não tinha banheiro, a patente era na rua, e tomava banho de balde ou de chuveirinho com água aquecida. E estou aqui. Então nós temos condições de atender muito mais gente com um valor bem menor. Ontem fomos na Caixa Federal e no Vamburgo e reiteramos a nossa proposta. E essas casas duram sim mais de 20 anos. E o custo é 5 vezes menor que hoje a casa do projeto habitacional de Minha Casa Minha Vida. Então nós queremos fazer um projeto que possa contemplar as pessoas que quiserem num custo bem menor que imaginamos nós fazer uma casa. Agora pode ser só o banheiro de material, de alvenaria, pode ser a banheira e a cozinha, ampliando um pouquinho mais o custo, ou uma casa de 40, 50 metros quadrados no máximo. Esta casa teria dois quartos, um banheiro, uma área, uma cozinha, uma sala, não é? E madeira toda bem tratada, madeira bonita, assoalho de macho-fêmea. Uma casa bonita, simples, telha de barro, que já tem mais resistência, dá mais peso. A casa que é a telha de brasilite, não é? Mais a casa ou solo, enfim. Mas essas são ideias. Para isso nós buscaríamos criar uma cooperativa habitacional, que ela pode ser uma cooperativa pública, privada, ela pode ser. Nesse sentido também, falar assim, a madeireira. Nós tivermos, hoje nós conseguimos que encerra madeira para o município em 50%. O cidadão vai lá, corta, derruba o que ele conseguiu, o parque centenário, a pista de chuva deia sendo feita assim. Vai lá, corta, retira a madeira e nos dá metade. Mas se nós conseguirmos a madeireira na cooperativa, nós teremos 100% daquilo. Que pode ser a custaneira que sobra, ela pode ser usada também como uma ação comunitária, de fazer uma entidade social, uma de custaneira. Muitas estratégias foram feitas de custaneira. E fica bonito, não é? O aproveitamento seria maior. E as partes de tábua, de guias, de ripa, de caibos, enfim, usando essa madeira que hoje está nas verdes estradas, já no acidente, ou está ressobrando no próprio município. Nós temos no bairro de São Pedro, uma praça, um grande eucalipto. No bairro de Centenário, são vários eucalipto. Colocando em risco a segurança, inclusive, que o vendaval que deu caiu parte de um sobre a seca para a sua casinha do guarda. Imagina se cair sobre a casa do guarda. Quem vai responsabilizar ou ser responsabilizado pela não retirar daquelas árvores ali? Então nós queremos fazer um aproveitamento dessa madeira, fazer todo um projeto de plantio. Em oito anos temos renovação. São madeiras passíveis de corte, madeiras plantadas, exóticas, não é nativa. E com isso nós vamos atender a questão social hoje, que nos preocupa. São mais de 2.600 pessoas que não têm uma boa moradia. E nós vamos fazer um trabalho muito forte, a um custo barato. Tem muita gente que entende de pedreiro, de carpinteiro, de eletricista, de pintor, que pode ajudar a fazer essa casa. Acho que é uma parceria. E nós estamos trabalhando nesse sentido e acredito que vamos fazer a tema de modelo. Se gostarem, fazem. Se não gostarem, vai ter no Parque Centenário, de repente, uma casinha da Prefeitura, lá de madeira, para acolher os visitantes, demonstrar que é possível ter uma casinha simples, mas que vai ser muito gostosa e vai fazer a felicidade de muita gente. O uso dessas árvores, que hoje estão à beira de rodovias estaduais ou federal, depende de autorização dos governos? O senhor tem acesso a isso? Olha, eu entendo que é fácil. Isso vai ajudar a segurança no trânsito, menos acidente, mais vida. E se o município se dispor a fazer isso, o mesmo caminhão que hoje tem um look que eleva as caixinhas para pontos de luz, para tocar uma lâmpada, pode ser um caminhão com uma grua ou uma garra, tipo aquelas que os homens que levam ferro velho têm, uma garra que pega madeira e bota naquele caminhão ali. Então, por exemplo, um caminhão no último uso, que pode tirar as toras lá na beira de estrada, tudo em equipe de trabalho. Não é difícil de fazer, não.